Fala galera, Diogo Rodrigues aqui dos Instrumentos Filados Vou mostrar aqui o atabaque compacto do Anderson Fiz por encomenda para ele, esse aqui eu vou embalar e enviar para a cidade de São Paulo E ele pediu também o pezinho para poder tocar em pé O atabaque compacto, 70 cm, ele é ideal para tocar sentado Mas com esse pezinho é possível tocar o atabaque compacto tradicional em pé Regulei aqui para a altura dele, ele tem 1,88 m Então é essa altura aqui que é ideal para ele tocar Coro de bode e vamos ver como é que ficou o som aqui Tá aqui o atabaque pronto Pronto, finalizado, vou embalar e enviar para ele Valeu!